Aí ó... Sem de decretar E aí 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 Que massa, cara! Que massa, Magreão! Vamos ali! Vamos brincar ali, cara! Vamos brincar ali! Vem cá, vem cá! Que massa, bicho! Vão dando alma ali, cara! Muito massa! Vem, que massa! Fica em cima, que já levanta! Ele já levanta, ele já levanta! Vem embora! Agora vem! Rema! Que massa, cara! Vem! 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 Vem!